Fala, fala galera, canal Gênio chegando com grandes e diferenciadas novidades. Webster, anotem este nome, dia 1º de agosto, pessoal, vai começar a pré-venda ICO diretamente aqui no site webster.com, like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo vocês vão receber uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. Lembrando, galera, que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, não recomendativo, nós estamos aqui, pessoal, para levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos recomendações aqui, pessoal, olha só, está tendo, vamos dizer assim, uma competição incrível para o mês de agosto, primeiro mês da ICO Webster. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, pessoal, nós estamos em muitos grupos no Telegram, podem ver aí ao lado, muitos grupos, pesquisando diariamente, analisando tudo para levar as informações para vocês, ok? Mas como eu disse, não fazemos recomendações aqui, eu peguei o link do Telegram deles, coloquei na descrição, vocês podem entrar aqui gratuitamente, mais de 4.400 membros, galera. E olha só que legal o que está rolando aqui, eu vou explicar para vocês, tá? No mês de agosto, olha só que bacana, tá? O primeiro colocado, galera, olha só que top, tá? Primeiro colocado aí para quem comprar mais, né? O EBC em agosto, um BTC, e olha só, 5 etéreos para o segundo colocado, tá aqui, e 10 BNBs para o terceiro colocado, então está rolando uma promoção incrível, vou explicar para vocês já sobre este projetaço diferenciado, tá? Tem um white paper aqui, pessoal, para vocês acompanhar tudo na íntegra, tá? São 35 páginas para vocês verem aqui, pessoal, está muito legal, vocês podem ver aqui, tá? Está em inglês e também em espanhol, do que se trata, então, pessoal, este projeto, ó, vou explicar para vocês aqui, tá? Um mercado de serviços aí locais a nível mundial, tá? Um aplicativo móvel, é isso mesmo, um aplicativo móvel, eles acreditam, tá? Então está tudo aqui para vocês esmiuçarem, tá, pessoal? Olha só que bacana, tem a parte do Bitcoin Miner também aqui, ó, top demais, tá? Então o que acontece? Eles acreditam aí na capacitação das pessoas através da tecnologia, de um método disruptivo e também do blockchain, tá? Um mundo melhor para todos, então trata-se aí também de um marketplace, tá? Prestadores de serviços que se pretendem aí tornar, né, pessoal, líder, tá? Olha só que top aqui, todo white paper, 35 páginas, tá? E você pode ir passando aqui, usando, né, o Google Chrome tradutor também para traduzir para o português, tá? Você que é BR, olha só que bacana, então está aqui, show de bola, tá? Então como eu disse, é um aplicativo em desenvolvimento, tá, que aborda vários desafios dentro de um ecossistema, tá, específico, porém vasto. É importante ressaltar que a WebSea se baseia em modelos de negócios de sucesso, como Amazon, Airbnb e Uber, tá? Esses gigantes aí da indústria, né, serve como um ponto de referência perfeito aí para converter o futuro desta equipe notável. Vou lá no site novamente para vocês verem, pessoal, top demais, sensacional, ó, dia 1º de agosto, tá, ICO. Você vem aqui no site, olha só que bacana, tá, para você navegar, tem vídeos aqui, pessoal, está bacana demais. E o mais importante, né, para vocês participarem da pré-venda, está aqui em cima, ó, Buy WebSea No, tá? Então vai começar dia 1º de agosto, você clica nesse botãozinho, está aqui, ó, Join No, The Biggest ICO of 2024, né, pessoal? Vai descer um pouquinho aqui a tela, ó, e aí você vai clicar nas opções que tem aqui. Vai conectar a carteira, tá, então tem aqui, ó, opções, né, e tem algumas vantagens também, tá? Olha só que bacana, as vantagens, ok? Olha só que legal, pessoal, tá? Então tem aqui, você seleciona, você vai clicar aqui em Buy Now, ok? Para realizar aí a compra, para participar, o valor está aqui também, né, um valor especial aí nesta ICO para vocês. Então não tem segredo, tá? Vai conectar a carteira, está aqui todo o supply do projeto, toda a distribuição. Pessoal, é um projeto muito diferente, bem bacana, como eu costumo dizer para vocês, né, dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais. E os desenvolvedores são públicos, tá, pessoal? Então olha só que bacana, como eu disse para vocês, tá? O que é o EBSER, para você que é novo por aqui, está vendo pela primeira vez o projeto? É um marketplace de prestadores de serviços, tá, pessoal? Que pretende se tornar líder no setor, tá? E eu gostei também do seguinte, galera, olha só que top, tá? Os desenvolvedores são públicos, olha só as imagens aí do aplicativo para vocês verem, né? Como eu ia dizendo, os desenvolvedores são públicos e altamente experientes aí no mercado cripto, tecnológico, como vocês estão vendo aí, imagens, né, e também no mercado administrativo. Tá aqui, ó, o time, tá? O EBSER Fundacion, ó, tá aqui, tá? Para vocês verem aí, grande, olha só, um grande time e tem a galera toda aí, né, que participa. Então são públicos e altamente experientes aí no mercado, tá, pessoal? Então bacana demais. Mas, como eu disse para vocês, a fase de compra, né, será aberta aí dia 1º de agosto. Basta conectar a sua carteira ali, né, no site e participar desta incrível pré-venda, tá? Tem o Twitter deles aqui também para vocês verem, olha só que bacana. Tá repleto de informações. Todas as redes sociais estão na descrição deste vídeo. Olha só, tem vídeo aqui, tem TikTok, pessoal, tem muita rede social no projeto, tá? Então tá bem legal mesmo. Dando o que falar, anotem essa data, a partir do dia 1º de agosto, tá? Para você comprar, como eu mostrei para vocês, serão 3 meses de pré-venda, tá? 3 meses de ICO aí para a galera. E depois de um grande lançamento, né, na PancakeSwap, já é visível, né? Já está listado dentro da Queen Market Cap também. Então tá muito legal. E eu vou voltar aqui, pessoal, para o White Paper novamente, só para mostrar para vocês. Olha só que bacana, tem aqui mais informações, tá? E o White Paper está aqui. Olha só que top, galera. É muitas vertentes, são 35 páginas, né? São muitas vertentes aí que englobam este projeto. Olha só que top, tá? Projeto de fato, né, diferenciado e como eu costumo dizer, tá? Já é um dos mais comentados aí nas redes sociais. E eu queria chegar nesta informação aqui, né, para vocês. Vou usar aqui o Google Chrome Tradutor, já traduzi aqui para falar para vocês o que acontece. Bitcoin Miner, tá? O projeto Webster pertence à empresa Webster App, dirigida pela Webster Labs Fundation, tá? Todo o projeto é fortalecido através da colaboração com outros parceiros de negócio, como a BastiSoluns, tá? Está aqui o nome para vocês verem, ó, tá? BastiSoluns, que acontece. Empresa mexicana envolvida em hardware e novas tecnologias. Atualmente, Webster e BastiSoluns, eles estão trabalhando juntos na mineração industrial de Bitcoin em média escala no México, tá? Então, para vocês verem aqui, olha só que bacana, tá? No México em média escala. Está aqui todas as informações para vocês verem. Pessoal, está bacana demais. Eles gerenciam aí diversos complexos, né? Com máquinas dedicadas à resolução aí de equações matemáticas e a obscenção de satoshis, né? O Bitcoin espera que centenas aí de ASICs sejam incorporadas no futuro, graças aí à viabilidade, né? De ter o tema energia. Então, pessoal, está top demais. A ICO gigantesca, tá? Depois vocês conferem aí na íntegra as páginas. Não se esqueçam, eu coloquei os links na descrição, tanto no Telegram inglês, né? E tem o Telegram espanhol também aí. Facilita até para a gente aqui, BR, né, galera? Então, bem pensado aí. São muitos grupos, né? E não se esqueça, pessoal. Não tem segredo. A ICO vai rolar diretamente aqui no site, tá? É aqui, ó. Buy Webss Now, tá, galera? Está bem aqui. Não tem segredo. Clicou, ó, você é migrado para a próxima página. E aí, no dia primeiro, né, já vai estar disponível aqui para vocês realizarem a compra. Vai selecionar aqui, certinho, ó. Uma das opções, tá? De acordo com o que vocês vão colocar. E depois vai clicar aqui neste botãozinho. Vai conectar a carteira aí. Não tem segredo. Pessoal, um grande, mega abraço a todos vocês. Eu, Gêneros, vou ficando por aqui. Não se esqueçam, hein, pessoal? Tá rolando essa promoção muito top já para o mês de agosto. Eu vou acompanhar na íntegra este projeto e voltarei em breve com mais informações, com mais novidades para todos vocês. Galera, um grande, mega abraço e até o nosso próximo conteúdo informativo. Claro, não recomendativo, ok? Estamos aqui para compartilhar informações. Webster aqui no canal Gêneros. Galera, valeu. Um grande, mega abraço a todos vocês. Um grande, mega abraço a todos vocês.